Olá, doçuras! Obrigada por estar aqui novamente. Meu nome é Simone Reis, mas pode me chamar de Si. Se é a sua primeira vez no canal, já clica no botão vermelho, já te inscreve, que eu tenho certeza que você vai gostar bastante dos vídeos que tem aqui, tutoriais, receitas. E esse é o nosso quadro Sobremesando, onde eu ensino a fazer sobremesas simples, fáceis, rápidas, baratas, para você fazer aí para a sua família, para as suas visitas. E hoje nós vamos fazer uma torta que me lembra muito a minha infância, que é a torta de bolacha. Super simples, né? Você já deve ter visto por aí, mas hoje eu vou te ensinar a minha torta de bolacha. E se você gostar dessa receita, já deixa um like generoso aí, que me ajuda muito. Se ficar com qualquer dúvida ou quiser sugerir outra sobremesa que você quer aprender aqui no canal, deixa aqui embaixo nos comentários, que com certeza eu vou anotar para gravar a receita para você. E agora vamos então a nossa receita de torta de bolacha. Bom, então vamos passar aqui os ingredientes que você vai precisar para fazer essa simples, deliciosa torta de bolacha. Aqui eu vou fazer meia receita, mas na descrição desse vídeo você vai ter a lista da receita completa, ok? Então aqui eu estou utilizando 300ml de leite, temperatura ambiente, 200ml de creme de leite, UHT de caixinha, 175g de leite condensado, meia colher de sopa de essência de baunilha, eu estou usando aqui a essência de baunilha branca, ela fica assim quase transparente, mas você encontra no mercado aquela escurinha? Pode ser também. Uma colher de sopa de amido de milho e aqui eu estou utilizando então 200g de bolacha Maria. Aqui você pode substituir também pela bolacha maisena, fica gostosa também. E eu vou usar um pouco de leite para umedecer e amolecer na hora da montagem essas bolachas. Para a parte de chocolate, a nossa ganache, nós vamos precisar de 150g de chocolate nobre ao leite. Aqui você pode trocar por chocolate meio amargo, mas tem que ser chocolate nobre, tá? Não use cobertura. 100g de creme de leite também, o UHT é aquele mesmo de caixinha, tá? Agora vamos então ao preparo do nosso creme para montar a torta de bolacha. Para o preparo então do nosso creme, a gente vai colocar em uma panela o leite e o amido de milho. Aqui a gente mistura bem para diluir esse amido de milho, para ele não formar gruminhos. Então a gente dilui bem fora do fogo. Depois de bem diluído, aí sim a gente vai levar ao fogo baixo mexendo sempre, tá? É muito importante mexer sempre porque senão vira, vai fazer gruminhos no fundo da panela, tá? Então não pode parar de mexer. Vou pegar meu fogão. Em fogo baixo então, mexendo sempre, vamos adicionar primeiro a baunilha. Ele não precisa estar quente, tá? Já pode colocar no fogo e já adicionar a baunilha. E já vamos adicionar também o leite condensado. Agora aqui a gente tem duas formas de ver se o seu creme já está pronto, tá? Aqui a gente vai fazer o teste da pérola. O que é isso? A gente levanta a espátula ou a colher e se ele começar a cair assim, ó, em bolinhas, assim, bolinhas, bolinhas, é que ele está em ponto de pérola. Ele dá uma escorridinha e depois começa a cair em, assim, bolinhas, bolinhas, bolinhas. Ou ainda o ponto na pé. Aqui tem que cuidar para não se queimar. Você vai pegar a sua espátula, dá uma batidinha. Tem creme aqui. E aí você vai passar o dedo rapidamente aqui. Se o creme não se misturar, criar um caminho aqui, é porque o creme está pronto. Aí a gente tira do fogo e deixa ele esfriar um pouquinho enquanto a gente faz a ganache. Aqui para fazer a ganache você tem algumas opções, tá? Você pode aquecer o seu creme de leite e depois colocar no chocolate. Você pode derreter o chocolate e depois adicionar o creme de leite. Ou pode fazer como eu vou fazer aqui, misturar tudo e derreter tudo junto. Tá? Então fica a seu critério. Você pode fazer isso em banho-maria, que é bastante seguro, porque você tem um controle do que está acontecendo. Ou pode fazer no micro-ondas, que é como eu vou fazer. Só que no micro-ondas a gente tem que tomar muito cuidado para não queimar o chocolate, é muito sensível. Então não coloque um minuto direto, nem na potência alta. Mistura bem aqui e agora coloca no micro-ondas de 30 em 30 minutos na potência média. Tirou, mexeu, volta mais 30 segundos na potência média, assim até derreter todo o chocolate. É o que eu vou fazer, levar ao micro-ondas. Pronto, bem derretido e bem misturado o nosso creme de leite com chocolate. Agora chegou a hora da montagem. Então aqui para a montagem tem em mãos, então, uma travessa, as suas bolachas e o leite para molhar as bolachas, junto com os dois cremes. E vamos começar. Aqui eu vou seguir um critério do meu gosto, mas você pode escolher a ordem que você quiser, desde que você intercale creme, bolacha, creme, bolacha. Também não mole muito, aqui uma dica, tá? Não mole muito a bolacha, porque a gente quer que ela permaneça no meio com aquela crocância. E aqui eu venho com a minha ganache. Só que aqui eu optei por não preencher, tá? Vou só fazer alguns traços de chocolate, é quase uma torta alemã. Fazer alguns traços do chocolate, espero ele secar um pouquinho para depois vir com o creme branco, tá? Não vou preencher. Até porque ele vai ficar muito doce se você encher com a ganache. A bolacha já é doce, o creme tem leite condensado, o chocolate ao leite é doce. Então não coloque camadas pesadas, tá? Aqui eu fiz só alguns traços de chocolate, espero secar e venho com o creme. E assim por diante. E assim por diante. E agora pra finalizar, a gente vai colocar toda a nossa ganache. Aqui você pode mexer a sua travessa pra ganache se ajeitar. E agora a gente vai... Olha que lindo, gente! E agora você vai levar pra geladeira por pelo menos uma hora antes de servir. E aqui a gente consegue ver as camadas de bolacha e creme. E bem geladinho, fica uma delícia! Olha isso, gente! Muito gostosa, né? Eu espero que você tenha gostado. Não esquece, se fizer essa receita, publica lá no Instagram e me marca. Eu vou deixar o Instagram aqui na tela. E não perde que semana que vem a gente tem mais um vídeo aqui do nosso Sobremesando. E outro detalhe, a receita que eu fiz aqui é meia receita. A que tá escrito aqui embaixo é a receita inteira. Te vejo semana que vem aqui no nosso quadro Sobremesando. Tchau, tchau! Tchau! Tchau, 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 tchau! Legenda Adriana Zanotto